Olá, vamos agora tratar de um tema bem interessante, vamos fazer um intencinho esquematizado sobre licenças previstas aí no regulamento estatutário, só está no regulamento do Estatuto do Policial Civil do Rio de Janeiro. Começando pela licença para tratamento de saúde, sempre lembrando que é importante que depois das nossas aulas você faça uma leitura dos artigos, porque aqui a gente dá o norte principal, o intensivo, não é o intensivo porque é mais que o intensivo, mas a gente não faz a leitura de todos os incisos e artigos, então é importante a partir dessa base sólida que a gente está aqui passando você, depois até como forma de revisão, faça a leitura dos artigos, tá bom? É importante isso. Então vamos lá. Licença para tratamento da saúde, ela pode ser concedida tanto a pedido quanto a ex-ofício. Lembrando que quando a gente fala em licença para tratamento de saúde, você não pode confundir com a licença para cuidar de pessoa da família, ok? Porque nos dois casos tem gente doente, só que aqui essa licença para tratamento de saúde é o próprio servidor, é o próprio policial que está doente. Na licença para cuidar de pessoa da família é o parente que está dodói, que está doente, ok? Então nesse caso aqui, quando a gente pensa em alguém doente, é o próprio servidor, é o próprio policial que está doente e precisa se afastar com base, né? Na perícia médica, no atestado médico, precisa se afastar do trabalho para recuperar a sua sanidade, ok? Física ou mental, né? Então vamos lá. A licença pode ser concedida a pedido, que é o mais comum dos mundos, mas ela também pode ser ex-ofício, que é isso? A chefia, a autoridade competente, determina que o servidor fique afastado cuidando da sua própria saúde. Eu sei que assim, no Brasil, né? As pessoas estranham, assim, cara, o brasileiro está com uma unha encravada, já quer tirar licença, tudo é motivo. É, mas não é bem assim, né? Tem vezes, às vezes, o servidor, com motivos, né, variados, não quer usufruir licença, entende que, ou porque gosta de trabalhar, ou porque sua casa não é um ambiente favorável, enfim, né? Mas se você for pensar, e se a doença for contagiosa, né? Você pode pensar, ah, ué, que se dane ele, tá doente, mas às vezes a doença é essa aí, né? A pessoa não percebe que precisa, a gente tá falando aí, por exemplo, de síndrome de burnout, né? Que é o esgotamento profissional, físico e mental do trabalhador, e não percebe que ele tá doente, né? Então, assim, a gente tem algumas situações em que uma terceira pessoa vai falar assim, ô, vai se tratar, vai se cuidar. É isso, tá bom? Então, não é uma doença contagiosa, eu já vi um caso, né, de um servidor que tava com conjuntivite, né? Nem é uma doença grave, mas altamente contagiosa, e ele não queria tirar licença, não. Né, né? Eu gosto de trabalhar. Ó, aí foi obrigado a usufruir licença. Então, pode ser ex-ofício, quer dizer, a administração determina independente de pedido. Inclusive, por acidente de serviço ou moléstia profissional, onde há todo um paro maior. O legislador define o que é acidente de serviço, o que é moléstia profissional, quais são as proteções decorrentes dessa licença por doença profissional, por acidente de serviço, ok? Em regra, essa licença, ela não passa, a licença para cuidar da própria saúde, ela não passa de 24 meses. Mas pode ser que seja necessário prorrogar mais um pouquinho, se ele for considerado recuperável. O que que acontece? Ah, vai necessariamente ficar 24 meses? Não, né? Claro, o tempo da licença para cuidar da própria saúde é o tempo que o médico entende suficiente para aquele paciente se recuperar, ok? Mas pode ser que ele dure, chegue a 24 meses de licença médica. E aí, chegando a 24 meses, tem que fazer uma avaliação médica, mas pormenorizada. Que aí, pode concluir para a sua readaptação, pode concluir para a sua aposentadoria, porque está inválido, né? Pode concluir que ele já está bom e tem que voltar. E pode dizer o seguinte, não, prórroga só mais um pouquinho de licença, que ele está quase bom. Não importa o período da licença, durante todo o tempo, a remuneração é integral, ok? Quando é superior a 90 dias, essa inspeção não é por um médico só, é por uma junta médica. Em regra, estatuto, você vai dizer que o médico não é o médico do plano de saúde, não pode. Se você já é da área pública, né, principalmente do estado, você vai dizer, ah, Claudete, mas pode sim. Esquece a prática da vida, né? Porque na prova, a gente marca o que está na lei, é isso que o examinador quer. Então, muita gente se dá muito mal em prova, porque leva a prática, né, para as questões. E aí, pode se dar muito mal. Então, quando se fala em médico, junta médica, laudo médico, é tudo hospital público, ok? Certo? Bom, durante esse período da licença médica, é claro, está exigida a abstenção da atividade remunerada sob pena de interrupção da licença, né? Perda do vencimento, até que reassuma o exercício. Ora, servidor, você não está doente para trabalhar no serviço público? Aí, agora, você, durante a licença, vai fazer o quê? Vender mate na praia? Pelo amor de Deus, né? Não pode. Ah, não pode. Ah, não, mas agora vamos lá na moda, né? Eu estou trabalhando home office. Home office eu consigo, só não consigo trabalhar presencial lá na minha unidade de lotação. Mas não pode, não pode, não pode nenhuma atividade remunerada, entendeu? Não pode. E eu já vi casos de demissão, porque o servidor exerceu atividade remunerada durante a licença médica, tá? Cuidado com isso. O que mais? Pode, poderá condicionar a inspeção médica para o reinício do exercício. Tal inspeção poderá concluir pelo retorno, prorrogação da licença, adaptação e aposentadoria. Ora, nem sempre vai ter uma exigência de que, ó, terminou, recebeu lá 90 dias de licença médica, exemplo, né? Para poder, o médico concedeu para cuidar da própria saúde. No final de 90 dias, em regra, o que que acontece? Aquele servidor volta ao trabalho. Acabou, período da licença. Agora, tem algumas licenças, principalmente as contagiosas ou as psicológicas, né? Psiquiátricas, que o servidor tem que passar por uma, necessariamente, por uma avaliação para voltar. Entendeu? Então, olha, para você voltar, é preciso passar por uma inspeção, tá certo? Então, pode ser condicionado a volta a uma avaliação médica. E aquilo que eu falei, no final de 24 meses ou até antes disso, faz-se uma avaliação médica no servidor, em alguns casos, que pode concluir pelo retorno, que ele está bom, né? Ou prorroga mais um pouquinho, até mais um pouco de que 24 meses, porque está quase bom. Ou ele não consegue exercer mais o cargo dele, mas ele não está inválido para o serviço público. Então, esse servidor vai ser readaptado, vai exercer outro cargo. Ou ele está inválido para o serviço público, aposentadoria por invalidez. Ok? Então, são essas possibilidades de uma avaliação médica, depois que o servidor está um tempo aí de licença. Em regra, é sempre precedida essa avaliação de licença. Ah, Claudete, mas ele ficou inválido, sofreu um acidente. E aí? É licença, está inválido, está inválido, foi um acidente gravíssimo. E aí? Pode fazer logo a aposentadoria por invalidez? Em regra, sim, mas normalmente tem uma licença. Normalmente se precede a licença, né? Porque até avaliar tudo isso dele, o teu laudo oficial demora, tá bom? Bom, agora, pode ser a decretação da invalidez antes dos 24 meses. Isso é comum, isso acontece, porque não precisa de tanto tempo para decretar uma invalidez em alguns casos, tá bom? Bom, considerando-se em condições de reassumir o exercício, no curso da licença, o servidor poderá requerer a inspeção médica. Aqui, o médico deu lá uma licença de 90 dias, mas o servidor com 60 dias falou assim, Pô, eu estou bem, cara, eu quero voltar a trabalhar. Aí vai lá no médico e pede um laudo para ele voltar. Não pode o servidor chegar lá para o chefe e falar assim, Ó, o médico me deu 90 dias, mas eu aqui já estou com 60 dias, estou bom, quero voltar a trabalhar, voltei. Não é assim. Não pode fazer isso. Tem que necessariamente ou esperar o prazo da licença concedida, ou solicitar uma avaliação médica para o retorno antes do prazo inicial, ok? Bom, agora sim, vamos falar de doença em pessoa da família, que agora é o familiar que está doente, né? E aí, como é que vai ser? Ela é comprovada, concedida, quando comprovada, a indispensável assistência pessoal do servidor ao doente, que não possa ser prestado em concomitante ao exercício do cargo. Eu sei que nessa parte aqui de licença, muita coisa está parecendo figura repetida, né? Deve ser muito parecido com aquilo que a gente já tinha visto no Estatuto do C2 Estadual. Então, eu vou dar uma pincelada, eu estou aqui revendo os pontos mais relevantes, porque é muito importante você primeiro estudar o Estatuto Estadual, para depois estudar o Estatuto Policial, ok? Então, aqui a gente está como se estivesse tratando de revisão, né? É, conteúdo praticamente idêntico. Então, o servidor, ele fala para a administração, olha, meu parente está doente, eu não tenho condições de cuidar do meu parente e trabalhar ao mesmo tempo, não dá. E aí, isso tem que comprovar. O prazo máximo é de 24 meses, aqui não tem prorrogação, tá? É diferente da licença para cuidar da própria saúde, pode prorrogar, né? Se o doente for considerado recuperável, aqui não. Aqui é 24 meses e acabou. Sendo que, após 12 meses, não será mais considerado como efetivo exercício, também, após 12 meses, deixa de receber o vencimento integral e passa a receber dois terços, né? Dois terços. Bom, quem é esse é familiar? É o ascendente, descendente, colateral até o segundo grau, ok? Cônjuge, do qual não esteja legalmente separado, isso já é mais... Ou dependente registrado no assentamento individual, certo? Essa exigência do cônjuge, né? A jurisprudência, a administração, tem fartamente admitido a concessão para a união estável, ok? E cada vez mais chegando na parceria homoafetiva também. Mas na prova, eu acho que eles não vão entrar nesse mérito de união estável nem de parceria homoafetiva. Se superior ao 90 a dia, tem que ter a inspeção conjunta médica. E claro, você está dizendo ao servidor que você não pode trabalhar e cuidar do seu parente, então você não pode vender mate na praia, né? Não pode, não pode. Não pode fazer consultoria home office, não pode. Nenhuma atividade remunerada. Cônjuge, mas eu posso fazer trabalho voluntário? Pode, porque não é remunerado, né? O que está falando ali é que não pode atividade remunerada, né? Ok? Licença para repouso a gestante, que eu detesto esse nome, né? Até parece que a gestante vai repousar. Eu tenho ódio desse nome. Gera um preconceito tão ruim para a mulher. Você vê, né? Olha, a mulher está lá, acabada, e bota o nome de repouso a gestante. É, esse termo aí é muito ruim, muito, muito ruim. Como se ela estivesse lá na vidão. Ó, enfim. Acho que um dia eu vou me candidatar a deputada estadual, só para mudar esse nome dessa licença. Ó, não é não? Muita raiva que eu tenho disso, mas vamos lá. Já desabafei. Ela pode ser concedida a partir do oitavo mês de gestação, né? O prazo aqui é quatro meses, não mudou, né? Não mudou. No estatuto estadual mudou. Eu acredito, não tenho certeza, que na prática os policiais observam o estatuto estadual. Eu acredito, mas não tenho certeza disso. Na prova, né? Se perguntar nos termos do estatuto policial, é quatro meses, não mudou, ué. Nos termos do estatuto do servidor, é seis meses, tá? E aí, a funcionária em serviço incompatível com o seu estado, de gestacional, se aplica a readaptação provisória a partir do quinto mês de gestação até o início da licença. É direito. Ainda mais eu fico pensando numa policial, né, feminina, na rua, no combate, grávida. Não dá, né? Não dá. Gravidez é doença? Não, não é doença. É verdade, não. Tem gravidez de risco, né? Mas não é a gravidez, não é doença. Só que inspira cuidados. Inspira cuidados não pela mulher, mas principalmente pela criança, né? Ok? Então, vamos parar com essas mentalidades machistas aí, misóginas, que a gestante não repousa nada. Gente, olha, depois que eu tive meu filho, ainda mais o primeiro, meu primeiro filho não dormia. O que eu mais queria era voltar a trabalhar, porque era mais fácil trabalhar do que cuidar daquele menino chorão. Ô, meu filho, era... Queria voltar a trabalhar. Pessoal assim, caldete, que absurdo, que mãe é essa? Uma mãe que sofreu, né? Olha que loucura. Enfim, agora, vamos falar da licença para acompanhar o cônjuge. Essa aqui é a licença do amor, né? Vai viver de quê, meu filho? Vai viver só de amor. Porque é sem remuneração, não é? Ela vai ser concedida para o servidor que vai acompanhar o cônjuge que exerce mandato eletivo, ou que foi enviado ex-ofício. O cônjuge não pediu, hein? Se o cônjuge pedir para servir no outro ponto do território, ele vai sozinho, entendeu? Aqui é o cônjuge que foi enviado ex-ofício para servir no outro ponto do território, se militar, servidor civil ou empregado. Não tem prazo ali, né? Essa licença pode ficar enquanto o amor durar, mas esse pedido tem que ser renovado de dois em dois anos, ok? É isso. De dois em dois anos tem que renovar. Interessante é o seguinte, se lá para onde o cônjuge vai existir um órgão estadual lá no local, aí o servidor, em vez de pedir licença, que é sem remuneração, né? Ele tem direito a que, ó, remoção, ó. O servidor nele será lotado, havendo claro, o que é havendo claro? Na lotação. Lotação é o quantitativo de servidores que deve ser em determinado órgão. Ah, olha, tem vaga aqui nesse órgão para alguém trabalhar. Isso é claro na lotação, entendeu? É isso. Caso contrário, poderá ser dada permissão para o exercício durante sua permanência. Ah, não tem vaga, mas ele vai trabalhar assim mesmo, entendeu? Dá autorização para ele. Aí perceba, poderá ser dada permissão para trabalhar como excedente. Quando tem vaga, é direito. Quando tem vaga, é direito, servidor. Fim da causa, né? Do afastamento para acompanhar o cônjuge. Três, trinta dias para reassumir. Poderá o servidor reassumir a qualquer tempo. Ah, brigou com o amadinho? Foi com o amadinho? Volta, tem problema não. Só que se fez as pazes, vai ficar dois anos de molho, dois anos para um novo pedido. Salvo se o cônjuge for transferido ex-oficio novamente. Aí vem aquela inconstitucionalidade, né? Que é aplicável a servidores que vivam maritalmente por mais cinco anos. Desde que haja impedimento legal ao casamento. Você está obrigando casar, né? Então, assim, isso na prática não mais se observa. Nas questões de prova também não vejo cobrar. Mas eu quis trazer porque é algo diferente para o nosso tempo atual, né? Algo super esquisito. Essa exigência, né? De que tem que casar. Salvo se não tiver impedimento, senão não vai ter direito à licença. Eu vou acompanhar o cônjuge. É esquisito demais, né? Vamos falar agora da licença-prêmio. Quase que a gente perdeu, né? Foi uma luta em 2021. Dá nada. Mas a gente conseguiu manter. Bom, então a licença-prêmio é uma chamada prescrição aquisitiva. É um direito adquirido após cinco anos de efetivo exercício prestado ao Estado, admitindo tempo de serviço em outro cargo estadual, desde que não haja interrupção. Isso é importante. Então, se você já está no cargo estadual, você tem que esperar para poder pedir exoneração. Passou nesse concurso, vai tomar posse, você espera, vai assumir, né? Vai ser investido. Você espera, pergunta lá no teu órgão lá novo. Diz, ó, qual é a data da minha investidura aqui? Ah, é dia 10. Ah, é? Tá bom, obrigado. Aí você vai lá no seu órgão anterior e solicita uma exoneração com data retroativa ao dia 9. É isso. Porque aí eu fiz isso. É, eu fiz isso. Aí você, porque eu era técnica e depois eu passei no concurso profissional justiça. Eu tomei essa cautela. Ainda mais que eu tinha quatro anos de técnica, né? Faltava só mais um ano para eu conquistar mais um que o inquérito aquisitivo da licença-prêmio. Aí eu tomei esse cuidado. Eu esperei tomar ciência lá, né? E muito cuidado com isso, porque assim, às vezes você acha, tá lá no dia 10, lá entregando a papelada, aí você fala, qual é o dia do meu exercício? Ah, só amanhã. Brincadeira, né? Porque tem administrações e administrações, entendeu? Por isso que eu falo. Eu quero uma comprovação aí da data do início da minha investidura. Quando é que consta que eu estou investida nesse cargo aí? É isso que você precisa receber da tua nova administração, entendeu? É isso. Não pode achar que... Ah, eu fui lá entreguei a documentação tal dia, já era esse dia. Cuidado. Não sei. Não sério. Não sei. Então, é porque... Tá dizendo ali, ó. Desde que não haja interrupção do exercício. Tiver um dia de diferença ali entre um e oito, interrompeu o exercício, perdeu. Aquele período de exercício que você tinha no cargo anterior. Bom, pra usufruir, o que que se... Primeiro, o que que se conquista? A cada cinco anos se conquista três meses de licença, que pode cair em casa, né? Recebendo. Podendo, esse prazo ser parcelado em período de um a dois meses, quando houver o parcelamento do gozo da licença-prêmio, aí tem que observar um intervalo de um ano entre um período e outro, ok? A remuneração é integral, né? Do cargo efetivo. Ah, o servidor está investido aí num cargo em comissão. Em regra, não leva. A não ser nesse caso ali, ó. Quando o servidor ocupar um cargo em comissão em função gratificada por mais de cinco anos, aí sim, terá assegurado no gozo da licença-prêmio a remuneração do cargo em comissão em função de confiança. Porque, entenda uma coisa, servidor comissionado, servidor que exerce função de confiança, função gratificada, não tem direito à licença-prêmio. Essa é a regra. Licença-prêmio para servidor efetivo. Aí abriram uma exceção. Não, esse servidor efetivo aí, ó, ele está no exercício do cargo em comissão há mais de cinco anos. Então, ele vai, quando sofrer licença-prêmio, receber o mesmo valor lá do cargo em comissão. É uma exceção. Tá bom? Você não pode dizer que servidor comissionado tem direito à licença-prêmio. Essa afirmativa está errada. Vamos lá. Não tem prazo a licença-prêmio para ser exercitada, né, oportunidade de acordo com a conveniência do serviço. Não concederam se o servidor tiver sofrido pena de suspensão ou multa, faltado ao serviço, salvo falta abonada, se tiver licenciado por mais de 90 dias, para tratamento de saúde, olha isso. não concedido se ele tivesse sofrido pena de suspensão, penalidade, ou multa, né? Tiver faltado ao serviço, uma faltinha, aí eu faltei um dia só que eu desperdi, perdeu o quinquenio aquisitivo da licença-prêmio. É interrupção. Aí eu tinha quatro anos já, aí houve uma falta, interrompeu, zera tudo, zera tudo, começa o quinquenio e tudo de novo. licenciado por mais de 90 dias dentro do quinquenio, por mais de 90 dias por licença-prêmio, tratamento de saúde, doença da pessoa da família, acompanhamento do cônjuge. Sendo as licenças concedidas até 90 dias, aí suspensão. Então, olha lá, dentro do quinquenio, essas três licenças, quais são as três licenças? Licença para cuidar da própria saúde, licença para cuidar da família, licença do cônjuge. Essas três licenças, dentro desses cinco anos, cumpriu mais de 90 dias, cada uma delas, mais de 90 dias, perdeu o quinquenio aquisitivo. Até 90 dias, cada uma delas, suspende o quinquenio aquisitivo. Aí, o que é suspensão? Diferente da interrupção que zera, a suspensão conta pelo, quando volta a contar, conta pelo tempo restante. Aí, eu tirei licença, 60 dias de licença para cuidar da minha própria saúde. Então, o seu período aquisitivo da licença-prêmio vai ser de cinco anos, mais 60 dias. Ok? Tranquilo? É facinho, não é difícil. Bom, eu tenho mais algumas outras licenças para falar. Ah, vou falar antes de falar da promoção, no próximo vídeo que a gente fala da promoção. Essa licença aqui, eu quase não vejo, talvez ainda, por isso é civil, seja mais uma realidade. mas licença para a prestação de serviço militar, né? Concedida aí no serviço civil aqui, nosso não tem. Concedida aí ao policial que for convocado para o serviço militar ou em cargos de segurança nacional. Eu acho que no universo policial isso deve acontecer com frequência. Enquanto durar a convocação ou a incorporação, essa é uma licença do seu cargo, né? do vencimento, o que você recebe? Do vencimento, descontar-se a importância na incorporação, salvo se o servidor optar pelas desvantagens do serviço militar. O servidor vai falar assim, não, eu prefiro ficar recebendo tudo lá. Essa licença é tão rara ela cair em prova, mas tem que saber, né? E aí, quando acabar o lá, a incorporação, tem 30 dias para reassumir, a licença para o mandato eletivo é pelo tempo que durar o mandato, a partir da diplomação pela justiça eleitoral ser eleito. Aqui é o tempo, é a licença para o mandator, não é para a candidatura, é para o mandator. E aí, se foi eleito senador, fica 8 anos licenciado, né? Contra, não é efetivo exercício salvo por promoção por merecimento. A regra é licença sem remuneração salvo no âmbito municipal. Se o servidor for eleito prefeito, aí ele tem que ser afastado do exercício do seu cargo e vai escolher o que ele vai receber, se o valor do prefeito, do subsídio de prefeito ou se a remuneração do seu cargo. Se ele for eleito vereador, a regra qual é? Ah, dá para trabalhar nos dois. Ele exerce a vereança e exerce o seu cargo, ok? Agora, ah, não, é incompatível. Não dá para ser vereador e ainda exerceu o cargo. Aí, ele vai se afastar e vai fazer igual ao prefeito, vai escolher a remuneração, ok? Licença para cuidar da saúde, licença para cuidar de pessoa da família e licença gestante. Nesses casos aqui, também para os servidores efetivos na qualidade de cargo e comissão e funções gratificadas e para os exclusivamente comissionados. Quer dizer o seguinte, quais são as licenças que os comissionados têm direito? É só essas. Licença para cuidar da própria saúde, licença para cuidar de pessoa da família, licença gestante. Foi aquilo que eu falei. A licença prêmio, o comissionado tem direito? Não. Salvo se for um servidor efetivo que ficou mais de cinco anos exercendo aquele cargo, aí quando ele for tirar licença prêmio, ele vai ter direito a receber na licença prêmio o valor do seu cargo em comissão. Mas não pode dizer que é direito de todo comissionado, tá bom? E aqui a gente para no próximo vídeo e a gente vai falar sobre promoção que sofreu muitas e muitas alterações. Então é bem provável que a banca fique de olho, né? Nas regras sobre promoção, já que a banca gosta do que é novo. Mas no próximo vídeo eu falo disso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.